Viva, bem-vindos a mais uma entrevista da Crescim. Hoje temos conosco Inocencio Coelho, que é engenheiro agrónomo e investigador do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, na área da Sociologia e da Economia Agrárias. Muito obrigado engenheiro por ter aceitado este nosso convite. Nós vamos conversar hoje sobretudo sobre os sistemas agroflustais, enfim, um pouco o conceito, falar um pouco do conceito, um pouco daqueles que são os sistemas que nós temos disponíveis em território nacional e qual a viabilidade em termos de futuro que estes sistemas nos podem trazer. Engenheiro, eu se calhar ia começar então por explicarmos o que é que é exatamente um sistema agroflustal. Eu é que agradeço o convite, porque eu desde os anos 86, que comecei a trabalhar em montados, em sistemas agroflustais, juntamente com um grande investigador espanhol, que é o professor Pablo Campos, e portanto está a ver que para mim é um mundo onde eu me tenho movido. É uma vida de trabalho neste mundo. Para percebermos os sistemas agroflustais, digamos assim, passamos a dizer assim que é para, como disse muito bem, evitar muitas confusões e grandes termologias, agroflustais, são tão importantes no Mediterrâneo e que são distintos dos outros sistemas agroflustais das outras zonas. Temos que compreender as situações, porque é que caracteriza, do ponto de vista, entre a foco climático, todas estas zonas do Mediterrâneo, à volta do Mediterrâneo, eram pequenas exceções. Primeiro é o clima seco, quente, grande insulação, pouca chuva e mal distribuído ao longo do ano. E depois, solos, delgados, com pouca matéria orgânica, porque chove pouco, portanto não acumula a matéria orgânica, grandes deficiências de nutrientes. Os romanos, depois temos que ver, os romanos, unizaram toda esta zona, conquistaram e repetiram os sistemas que praticavam na Itália. E qual era esse sistema? Em face de grandes posibilidades de território, naquela altura a densidade demográfica era baixíssima, havia muito território. Eles, nas zonas melhores, mais ricas, faziam a agricultura mais intensiva. Nas outras zonas, dividiam o território entre as zonas fundamentalmente, que era o áger, o salto e a silva, tudo separado. No áger, faziam o trigo, que era uma questão fundamental, o abastecimento do trigo, para as legiões e para a população de Roma, em sistemas, normalmente, trienais, que deixava pousinho. Na silva, para a pastorícia, para a criação de gado, não, no salto, e depois a silva. E a silva, como é que se caracteriza, fundamentalmente, a silva na zona do Mediterrâneo? É uma vegetação autóctone, fundamentalmente leniforme, xerófica, adaptada ao clima seco e com condições diferentes de sol. Muito mato, muito natural e árvores achaparradas. E esse sistema era suficiente em equilíbrio para as necessidades dos agricultores e do Mediterrâneo Romano. A partir do século XVIII, com o crescimento da população, o território passou a ser cada vez mais escasso. E então, como iremos ver mais à frente, a produtividade é muito baixa. E houve necessidade, como é que resolvemos, como é que exploramos estes recursos, com estas condições adversas, de maneira que podemos tirar partido desta riqueza e manter a população. E então tivemos a capacidade de criar este sistema extraordinário, em que juntámos na mesma parcela o as, era o salto e a silva. E então criámos estes sistemas agroflorestais, onde temos floresta, temos a pastorícia e a agricultura. É evidente, ao longo dos anos, o homem não tinha preocupações nenhumas ambientais e de conservação. Era tirar, sacar o máximo de produtos da exploração do território. E aí, de acordo com os anos, foi variando o produto que era mais interessante da Galicia. Durante muito tempo foi o trigo, no tempo dos romanos. Depois sabemos que, no viral do século XIX e até aos anos 50, o trigo continua a ter uma importância muito grande. E daí todas as atividades que se fez no trigo e todos os efeitos que isso teve no equilíbrio do sistema. Depois a cortiça começou a ter, a partir do fim do século XIX, primeiro como vedante, mas depois com a descoberta dos aglomerados branco e negro, começou a ter uma importância cada vez maior e onde há sobre aí começou a ter uma importância muito grande. A cortiça. Por outro lado, e como a população precisava de uma gordura barata, e não há gordura mais barata do que o tocinho e a banha do porco, e então vamos criar, tínhamos um porquinho extraordinário, que é o porco alentejano, ou porco ibérico em Espanha, que engorda e cria gordura para tudo o que é sítio. E então começámos a criar o porco a montanheira, utilizando a lã de abelota para engordar esses porquinhos. E aí, de acordo com o interesse económico da altura, se dá mais ênfase um ao outro, mas lá temos as três regiões romanas todas condensadas num. É claro, é produtividade, como eu dizia. A primária é muito baixa deste sistema natural no Mediterrâneo. Os acréscimos linhosos são muito fracos, a produção de pastas é muito baixa, portanto o produzir fundamentalmente. Ah, e depois há uma grande competição entre o mato, a erva e a árvore, pelos nutrientes que são poucos e pela água que é pouca. Portanto, nunca havia grandes crescimentos. O homem fez a intervenção no meio, e qual foi a intervenção fundamental? Foi no extrato arbustivo, foi no extrato do mato. O que é que o homem fez? Limpou o mato, ficou a árvore, subiu mais, e explorou o pasto. E o sistema em equilíbrio, não é isso que a gente sabe, não é? Aquele sistema a gente ainda pode encontrar na Arraba e em certas zonas ali por baixo da Algezur, aquele matorral mediterrâneo, aquele mato aqui, inintocável. Mas, e aqui criámos um sistema em equilíbrio instável. O que é que se verifica? Com o trigo e com as sementeiras, em terrenos daqueles, levámos a uma exploração muito intensiva do solo, e à degradação do solo, e à ilusão do solo. Com a agravante, que a partir dos anos 50, quando se dá a grande migração do rural para a cidade, e com a mecanização, vamos atuar com máquinas pesadas, fazer mobilizações muito mais profundas, e ainda mais agradando o solo. Por outro lado, também houve períodos, até à introdução do gás em Portugal, que foi, pá, não sei, 1960, não estou aí a dizer de gás, havia grande consumo de lenha e de carvão. E onde é que vamos pescar a lenha e o carvão? Fazíamos aquele carvão miúdo, o xisto, do mato, e fazíamos o carvão de cortes, cortes das árvores. E aí levou uma atuação fortíssima no corte de arvoredo, e de umas podas excessivas do arvoredo. Por outro lado, também sabemos, quando a pecuária, se fazemos montanheira, os porcos vão comer lá naquele período, de novembro a maio, depois já não é lá na Irlanda. Mas se introduzimos, por exemplo, vacas, não é bovinos, e se a União Europeia paga bem os subsídios aos bovinos, vamos a levar a uma carga excessiva de animais, por recurso, como disse, o pasto é pouco, que não se produz muito pasto nesse sistema, a não ser que introduzamos. Introduzimos pastagens melhoradas, ou regadas, etc, etc. E aí lá estamos novamente a atuar, de uma forma agressiva para o meio. A questão fundamental é sempre o, como disse, é, atuamos e limpamos o mato. E é sempre, a dinâmica é sempre o controle do mato. Se não fazemos nada, o mato naturalmente instala, até porque é a frustração mais forte, mais com o migrante, mais adaptada ao meio. Também, se o limpamos muito a miúde, e com máquinas pesadas, damos cabo no solo. E, portanto, a questão, a dinâmica do mato, é como é que giramos o mato. A questão do mato é importante, porque vai implicar um efeito negativo no solo. E já sabemos que o solo é um solo muito delgado, muito pobre, muito débil, e com problemas com as enxurradas das chuvas no inverno, de ilusão. Portanto, temos aqui um sistema em equilíbrio instável, em que a dinâmica resulta do controle do mato, e se não fazemos atuações muito acertadas, muito moderadas, muito moderadas, criamos equilíbrios e criamos terríveis danos no sistema. No solo, fundamentalmente. Ah, e depois também outra coisa. O sobreiro, na cortiça, como começou a dar rendimento nos primeiros tempos, a cortiça tirava-se com 4 anos, 5 anos, até que houve aquela necessidade de regularizar. Regularizar a tiragem da cortiça, que acabou com aquela com a lei, que foi o apoio da natividade, que redigiu sobre o abate da cortiça, só com 9 anos, a partir de 9 anos, etc, etc. E só quando o sobreiro sistema de um determinado diâmetro, quando são pequeninos, não se pode tirar a cortiça, etc, etc. Portanto, resumindo, houve, ainda quero voltar atrás, outro interesse económico. No século XIX, havia muito interesse no sobreiro, naquela, como se chama, aquele tanino, o entrecasco, onde será a cortiça fica aquele vermelho, que é um tanino, e aquilo era muito usado para corante. E então, faziam-se podas terríveis e cortes terríveis no sobreiro para tirar o corante, para tirar a cortiça e tirar os corantes. Portanto, de acordo com o interesse económico, só tendo a atenção que pode nos conduzir a situações muito complicadas. Foi sendo regularizado, finalmente não se pode fazer estes mandos, pronto, mas temos sempre um grande problema. Como é que controlamos o mato de maneira a ser rentável, de maneira a não ser agressivo para o meio, para o solo, e de maneira a não trazer grandes custos acrescidos à exploração conservadora do montado. Neste caso, nós podemos encontrar os sistemas ao qual gostar. Temos, por exemplo, os soltos atrás do monte. Não é? Cá está o castanheiro trazido pelos romanos. Claro, nos disseram como é que explorava, mas nós também precisamos aqui das nossas ovelhinhas para fazer os queijos e a lã e não sei o quê. Agora, na zona da Alcácer, que é muito parecido ao montado, temos aquele pinhal manso espontâneo, muito o qual misto com o sobreiro, como podemos ver quando saímos para a Beja, saímos da autoestada para a Beja, vemos ali aqueles campos lindíssimos, sobreiros com pinheiros, com a pós-turícia por baixo, em que se vem a outra mocida, etc, etc. Aí temos outro. Há lá limite, no limite, também podemos, embora a origem é diferente, e aí a origem é diferente, podemos encontrar no barrocal do Algarve aquele sistema da Alfa-Rubeira espontânea, que por vezes tem misturado a azinheira também espontânea e as amendoeiras e com a pastura e daquelas ovinhas do Algarve que tem aquela lã-churra que parecem cabras em vez de ovelhas adaptadas para aqueles terrenos pedregosos. Também, lá limite, é um sistema agroflustal. Para a greca, as três componentes, não é? Não, a questão da rentabilidade, é evidente, a rentabilidade é muito importante como eu disse, porque pode originar duas situações, ou há um produto, o produto é sempre para mercado, aqui no autoconsumo, é evidente, aqui são produções para mercado, o trigo, a carne, a gordura, a cortiça, o carvão, a lenha, etc, ou o tanino, portanto, sempre para o mercado. Mas, quando há, as componentes, mais ou menos, não há uma que prevalece sobre as outras em termos de interesse económico, facilita-lhe haver uma exploração mais ou menos mais equilibrada, mas se há uma que prevalece, dizer, não, isto agora é que está a dar dinheiro, como foi o caso na Segunda Guerra Mundial, o combustível, havia grande falta de combustível, então, há de cortar as dinheiras, há de poder de uma forma extraordinária. Portanto, é importante que haja um equilíbrio nestes rendimentos, como disse, são poucos, são fracos, não é? Por unidade de superfície, e no seu conjunto, é que são importantes para a manutenção equilibrada do sistema. Na rentabilidade, influi agora um fator, que são as políticas agrícolas da União Europeia, que podem, não tendo a atenção ou não tendo responsáveis pela política a sensibilidade por estes sistemas e por saber que eles estão num equilíbrio sempre instável, no fio da navalha, levam a criar desequilíbrios da nós para o sistema, que é o caso dos prêmios aos bobinos. Eu não estou a dizer que não dê prêmios aos bobinos e que os agricultores tenham falta disso. Mas, se calhar, no montado, por exemplo, havia de haver alguma compensação para equilibrar os cheios e dizer assim, não, muito bem, vocês, para serem prejudicados em relação das outras zonas ao lado, podem ter o mesmo número, já não vão ter o mesmo número de cabeça. Vão ter menos para ser mais adequada e a gente compensa esse apoio para a conservação do sistema. Mas, em sua opinião, o segredo está exatamente no equilíbrio, até porque estes sistemas são apontados... Pois é evidente. É fundamental haver um equilíbrio económico e ambiental e ecológico do sistema. é fundamental. Temos de procurar o equilíbrio para ser gerido de uma forma conservacionista. Agora, é evidente, surgiram, é evidente, em sociedades modernas evoluídas com um arrendimento, a Espanha dizia uma arrenda, uma arrenda, uma arrenda, há componentes desse sistema, uma vez que são muito semi-silvestres, não é? Há uma componente muito importante da biodiversidade, que tem um valor extraordinário, às vezes logo o mel, no mel, desde logo na caça, que a caça sempre foi importantíssima, desde os nossos lusitanos e pré-históricos que se viviam da caça, sempre foi importante a caça. O mel, por exemplo, recolha certas plantas aromáticas, medicinais, condimentares, etc, etc, espargos, cogumelos, cá está, outra, os cogumelos. É evidente, os cogumelos são muito apreciados, e os espanhóis vêm cá apanhar muitos cogumelos. Mas, enquanto eu apanhar um espargo, não há problema nenhum, apanhar espargo não há problema nenhum, apanhar com o mel já é diferente, porque pode levar a uma redução drástica de fungos no solo, e sabemos que as ações micorrísicas são fundamentais para a alimentação do arboredo, portanto, temos que ter muito cuidado, o mel dá muito dinheiro, mas cuidado, a recolha tem que ser elevada até o limite e não ponham causa a nutrição das plantas e a supervivência dos cuidados e pacientes. Eu acho que ficou bem saliente as preocupações na gestão destes sistemas, enfim, de alguma forma caracterizados, eles são importantes e são apontados por várias entidades internacionais como fundamentais agora para fazer face às alterações climáticas, mas como disse depende do tipo de gestão a que são sujeitos, portanto, podem ser de facto benéficos como podem, o tipo de gestão pode ser prejudicial agora neste novo contexto climático. Eu queria agradecer-lhe imenso a sua participação, estas entrevistas. Só um pequeno pormenor, que já me estendi, eu começo a falar no mercado, essa questão das alterações climáticas, agora é outro desafio, eu falei no desafio, os problemas associados, mas agora temos, a reforçar ainda mais, essa questão das alterações climáticas, porquê? Porque eu disse as condições de início, grande segura, não é? Sim. Muito quente, muito seco, insulação, chuva concentrada, agora parece que a chuva ainda se vai concentrar mais, não certo? Ou seja, vamos ter aqui um efeito ainda agravando com as alterações climáticas. Então, essa é uma equação que temos que passar a começar a pensar, eu acho que temos que começar a pensar é, na gestão que fazíamos equilibrado do sistema, se conseguimos fazer uma equilibração, mas agora já não chega, temos que ter em atenção as alterações climáticas. Exatamente. Porque se o Sovereiro vai até certa zona, quando a atividade explicou muito bem e limitou muito bem, até 600 milímetros, mais ou menos, tirando a zona da Alcácer, como é muito profundo e nos 500 vai lá o Sovereiro, mas vai dos 600 milímetros. Mas agora, na zona dos 600 milímetros, caiu de 600 milímetros, e aí já não vai lá. Aí reduz-se muito mais e já não aumenta o Sovereiro. Portanto, vamos ter mais um desafio que é começar a prever o efeito que isto tem neste sistema. É um desafio muito grande porque é prever o futuro. Pronto. Temos ferramentas, temos que ver as evoluções, temos que ver projeções das precipitações, das mesas, das ocorrências destes pormenores todos, dos efeitos que se tem na erosão do solo e ver o efeito que tem no sistema. Porque é fundamentalmente não há na árvore e é evidente também um bocadinho no pasto, na árvore, não é evidente. Obrigadíssimo mais uma vez. Esta é de facto uma preocupação do futuro. Enfim, nós voltaremos a falar seguramente numa próxima oportunidade. Para já, agradeço-lhe imenso. Agradeço a todos assistirem mais a esta entrevista da Crescimo e até para a semana. Muito obrigado. Obrigado por ter o convite. Eu agradeço a disponibilidade. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.